A equipe do Esporte em Ação esteve aqui no Maracamonte para fazer a cobertura do jogo semifinal da Copa Serrana entre Barcelona e Bahia de Lagoa Nova. Jogo muito acirrado, os dois times brigando para chegar à final dessa grande competição aqui na cidade de Florânia. Jogo muito acirado. Jogo muito acirado. Jogo muito acirado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de Lagoa Nova. Isso mesmo, quero aproveitar até para convocar a torcida do Tenente para ir em peso lá torcer para a nossa seleção e comemorar o nosso título se Deus quiser. Grande importância seria uma final de dois times, estava andando para ser uma final de dois times de Lagoa Nova Tenente Laurentino botou uma areinha na festa dos times de Lagoa Nova Pois é, a gente colocou areia na festa para a final e vamos colocar no título também pode ter certeza que a gente vai com força para a gente ganhar porque é isso, o esporte é vida e a gente tenta apoiar. Estou aqui agora na semifinal e vamos estar na final e lutar por esse título, se Deus quiser Música 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 Música